E salve, salve, galera! Galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne. É isso aí, galerinha. Tô trazendo pra vocês aqui mais uma de minhas builds voltada a Arco. Essa bela build aqui, The Arco. E essa build aqui eu montei pra tá encarando o Kirin. É, galerinha. O Kirin aí, que é aquele unicórnio, né? O cavalinho do Thor. Que adora eletrocutar a galera aí e jogar raio na cabeça da galera. Tá, é a build aí que eu fiz voltada pra encarar o Kirin. É, vou tá mostrando a vocês. Vou tá falando da build e logo em seguida tá encarando o Kirin. Beleza, galerinha? Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho. Chamar os amigos para vir no meu canal. Quem puder compartilhar, né? Se inscreverem. Eu agradeço demais. E lembrando a vocês que eu faço lives aí no final de semana, galerinha. É, quem puder comparecer nas minhas lives. Sexto e sábado, a partir das 17h15. Por aí. Eu tô começando a live. Belezinha, galerinha? Então, bora lá conhecer a build. Sai daqui, poriquinha. Deixa eu botar a pink pra cá. Pronto. Bora lá conhecer a build. Bom, galerinha, eu tô utilizando o fogo arco da Saf, né? O Kirin, ele recebe dano de fogo, né? É, então, qualquer arco aí que tenha elemento fogo, eu tô utilizando o fogo arco, né? Que é bem interessante. Eu gostei demais dos arcos da Saf e Diva. E ali tá meu ataque 334. Eu tenho 10% de afinidade, 750 de elemento fogo. Revestimento, ele pode usar poder, paralisia e veneno. Minha defesa é 953, 28 fogo, 10 água, 31 raio, 11 gelo e 26 dragão, galerinha. O amuleto, amuleto, disparos normais 2, temporal e manto anti-raio. E aqui é a build que eu utilizo na minha maioria, né? Todas as minhas builds de arco elemental são as mesmas, galerinha. Então, são duas partes dano a minha L. Três partes aqui, né? Do Alatrim, né? Utilizando duas partes da Namiele, temos ali elemento gradual, né? Que é a divindade da Namiele. Que temos ali ataque contínuo, aumento do nosso dano elemental, galerinha. E três partes do Alatrim, temos aqui aumento em mais 20% de todas as resistências elementais. E também, o poder elemental aumenta com a defesa do set, da armadura, galerinha. Belezinha, vamos conhecer então cada parte do set. Capuz da Namiele, temos surto de vigor nível 3, presa e ferramentas 1. O engaixo nível 4, o engaixo nível 2. Peitoral, temos aqui reforço de vida nível 3, indignação nível 1. O engaixo nível 4, dois engaixos níveis 1. Cotovelos do Alatrim, reforço de ataque nível 3, o engaixo nível 4, o engaixo nível 3. Cinturão do Alatrim, temos reforço de ataque nível 3, resistência dragão nível 3, o engaixo nível 4, o engaixo nível 1. E as perneiras da Namiele, constituição nível 4, ataque de raio nível 2 e engaixo nível 4, galerinha. Tá, aqui o set que eu montei pra estar encarando o Kirin. Vamos para os adornos, galerinha. Bom, no fogo ártico da Saf, antes disso as melhorias, eu sempre esqueço disso, galerinha. Melhoria que eu fiz aqui, né, habilidades dispersas que eu botei aqui, com parte da Saf Giva, foi elemento ali, aumento de elemento, galerinha. Eu só botei revestimento de status, né, não quis pôr ali mais outro engaixo, mais outro engaixo. Eu preferi pôr aí revestimento de status, galera. Então tá daquele jeitinho. E nas terras guias eu só fiz mais elemento status, galera, nível 2. Beleza? Agora sim, vamos conhecer os adornos. Bom, no arco eu botei uma joia de chama mais 4. No capuz, joia de chama mais 4. Uma joia de salto também. Joia dura resistência a raio, que tem que ter, galerinha, quanto o Kirin, viu? Tenham resistência a raio. Tenham resistência a raio. Mais uma joia de chama aqui, glutão. É interessante também, quanto o Kirin, ajuda bastante, joia de glutão, galerinha. É, joia de evasão e glutão. Uma crítica aqui também no cotovelo. Joia dura resistência a fogo. Mais uma joia aqui de chama. Né, na... Aqui no cinturão. E pra fechar, joia de evasão e crítica, galerinha. E aqui no manto, a especialista atenuadora, né? Eu não tô usando atenuadora aqui nessa build. Eu tô utilizando ali, reforço de ataque 6, ataque de fogo 6, constituição 4, reforço de vida 3, resistência a fogo 3, resistência a raio 3, resistência a dragão 3, surto de vigor 3, ataque de raio 2, disparo normais 2, reforço crítico 2, né? Deu pra pôr número 2 ali de reforço crítico, galerinha. Não tá no 3, né? Mas é de cada um, né? Vocês podem também tá tirando essa joia dura de resistência a fogo e botar crítico pra fechar ali. Né, mas aí é aquilo. Como o 7 do Alatro, quanto maior a sua defesa alimentar for, vai ser aumentado o dano alimentar. Se a gente for tirar de resistência a fogo, eu vou ir pra 740. Então, aí fica a critério de cada um, né? Eu achei bacana desse jeito. Beleza, galerinha? Então tá aqui. É, vambora então. Vamos lá, partir pro Kirin pra vocês verem a build, galera. Então vambora e vem comigo. Bem, galerinha, chegamos aqui no Kirin, localizado à frente, né? Bora lá, partir pra cima do bicho. Pera aí, deixa eu pegar um negocinho aqui. Será que eu consigo bater a cabeça dele na parede? Vou tentar, hein? Tá muito longe. Vamos partir logo pra flecha. Tava muito longe. Uma rajadinha, sem problemas, galerinha. Nossa resistência a raio tá bacana. Como vocês podem tá vendo. Tá bem bacana. Tá bem bacana. Nosso dano também Elemental tá alto Tá dando 49 na cabeça Ponto fraco dele é cabeça Galera Ponto fraco dele é cabeça Opa Vou pegar esse negocinho aqui Opa 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 Nunca fique na frente do Kirin, viu, galerinha? Se não, é trovão na cara, na cabeça, não é muito bom ficar na frente dele, não. Subiu, vamos atrás. Tomar um potinho aqui. Bom, galerinha, tá aí, a resistência a raio tá bem bacana, né? Tá resistindo bem. Os ataques também com o elemento fogo tá legal. O Kirin, galera, ele é bem resistente a paralisia. Ele não sente paralisia e a veneno também ele não vai sentir, entendeu? Então, por isso que eu não estou utilizando flechas venenosas, né? E nem paralisante, porque ele não sente nenhum dos dois. Caiu aqui? Ora. 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 É, galerinha, o Kiri é um dos dragões ações aí do jogo que mata mais aqui. É ele, aluna. Ele, alunastra. São dois páreos aí duros aí. Vem cá, bichinho. Eu não ataquei o Kiri na parede, hein, galerinha. É porque ele é bem chatinho mesmo, viu? Ele não para. 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 Vamos atrás, galerinha. Vamos lá. 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 Bom, tiramos o buff dele. Eita, cavalão! Vamos lá. 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 Boa. Herausforder. Olha ali. ��해야ou ali. Finalizamos galerinha. Olha o raio dele no chão. Cuidado galerinha. Com esse raio no chão viu. Que assim e aqueles raíos ainda estiverem no chão e pegam vocês. Pode matar também hein. Tá aí, galerinha Mais uma bela build Pra tá encarando aí o Kirin Buildzinha voltada a arco, né? Bem bacana aí Com um bom ataque Elementar o arco Elementar o fogo Dando elemento de fogo Quanto queria, hein? E com uma boa resistência aí Aos raios dele, galerinha É lógico que vocês forem utilizar aí, né? O manto aí Anti-raio, fica melhor ainda Aumenta mais ainda, galera Aumenta mais ainda aí A resistência a raio Catando aqui os negocinho Bem, é isso aí, galerinha Fechamos aí Mais uma bela build Build aí pra encarar o Kirin Então, valeu e até a próxima build, galerinha